A espanira e a mala espera o futuro António, o céu, o céu, o céu Pá, 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 pó da chuva Ele vai, pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Eu confiava em ti Eu podia esperar isto de qualquer pessoa menos de ti, Inés Já me desculpe, pá Eu precisava ganhar E a primeira vez que o Luís me fez a proposta, eu disse que não, mas estou com um problema. Se não arranjasse dinheiro para continuar a consumir, eu ia ter que contar aos meus pais. Preciso de uma cura. Veste-me contado. Eu ajudava-te sem pensar duas vezes, Inês. Pois tudo o que nós passamos, todos os escritos... Eu adoro-te. Por as circunstâncias que me obrigaram a fazer isto. Também faz-me a olhar para ti. Para ver aquilo em que tu transformaste. Não sabes que o Luís é capaz de nos obrigar a fazer coisas que nós não queremos. Tu também roubaste o cavalo. Vou ver, é que nem entendo. Nem entendo-se. E por aí? O que eu fiz não ia prejudicar ninguém. Até a minha mãe arrepiou o dinheiro do seguro. Agora tu... Tu tentaste destruir-me. Humilhar-me em público. E para quê, Inês? Para quê? Para reduzir-me as notas? Eu estou a retacar. Tiveis um problema, falavas comigo. Eu sei que é mais triste, isto tudo. Eu tinha dado o dinheiro, Inês, se tu me tivesses pedido. Eu tinha pedido o dinheiro a toda a gente, a qualquer pessoa, para te poder dar. Agora está tudo resolvido. O vídeo foi apagado, tu não vais ter que pagar nada. Mas, por favor, não faças queixar a polícia. Já vês? E tu provavelmente já sabias que não tinham recolhido o dinheiro a primeira vez. Mas podemos resolver isto as duas. Não, não podemos. Agora resolveu isto com os teus pais e com a polícia. Não, não. Desculpa. Desculpa, não. Desculpa. Você é para ti? Não. Não? Não. Desculpa. 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 Desculpa.